Paixão define o esporte. Gustavo é um dos jóqueis que disputam corridas em todo o país. A sintonia entre homem e animal é de extrema importância para formar campeões. A função do jóquei é... é difícil até de eu te explicar a função dele, que é tudo, né? Na corrida é tudo, é guiar, é tudo. Acelerar. E outro segredo é gostar, é ter o amor pelos esmaios. Tem que ter o amor pelo bicho. A rotina de treinos começa às 4 horas da manhã nas pistas do hipódromo. Porte alto, passadas longas, força e resistência que garantem a velocidade na pista. Os cavalos competem em categorias diferentes, que vão de 1.200 a 2.000 metros de distância, que podem ser percorridos em menos de um minuto e meio. A alimentação dos animais é especial. Além de feno, ração, tem beterraba, cenoura, aveia. O Gilvan entende bem dessas exigências. Afinal, são quase 30 anos tratando dos animais. Você já viu muitos campeões que o senhor cuidou e fazendo sucesso aí nas raias? Graças a Deus, já cuidei, tô cuidando aí, sabe? De muitos campeões. Esse aqui mesmo é um carro que provavelmente é um carro bom, um carro que vai chegar entre eles ali pra complicar a vida deles, sabe? E isso é uma paixão pro senhor, né? O senhor contou também que quando era menino, às vezes faltava aula pra ir lá ficar com os cavalos. Mixo várias vezes, já matei muita aula pra ter a competência de estar aqui pra cuidar desses animais, sabe? Aqui a gente leva pra correr no rio também. O turf surgiu na Inglaterra no século XVII. A raça predominante nas corridas é o puro sangue inglês, como o Iron River. Aos quatro anos, ele já acumula vitórias e está entre os favoritos em disputas por todo o país. O dono, seu dedé, há quase 50 anos se dedica à criação de campeões. A maior alegria minha é quando o cavalo meu ganha. Isso não tem preço, uma foto. Esse é o maior entusiasmo de um turfista. Esse aqui é o Brian, né? É um puro sangue inglês. É um potro, tem dois anos de idade. E está aqui, dando as voltinhas na hidroterapia pra não ficar parado nas baias. Isso quando os cavalos treinam, tem algum tipo de impacto nos músculos. Isso aqui acaba sendo muito bom pra saúde, né? Pra essas articulações. Eu vou conversar mais com um dos treinadores, né? E é importante ter acesso a essa piscina. Por que que essa hidroterapia aí faz a diferença pros cavalos? A diferença é que os cavalos vêm para uma hidroginástica deles, né? Se torna uma hidroginástica. E também para cavalos que têm lesões. A piscina tem três metros de profundidade. E durante alguns minutos por dia, é onde os cavalos relaxam e se recuperam de todo o esforço no treinamento. E aí